Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dona Veia e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que eu vou fazer um show muito importante. Sabe por que o show é muito importante? Porque tem um convidado especial. Eu tava lá na minha casa, na intimidade da minha privacidade, quando eu recebo a visita do violeiro, um tal de Paulo Freire. Ah, mas ele é tão chique, tão chique, ele é um chiqueiro só, que ele não tá aqui hoje. Tá em turnê internacional, porque fez pacto até com o diabo, viu? Olha, isso incrédulo. Olha, mas eu tô ensaiando pro show e agora vou tocar uma musiquinha pra vocês. Toca pra eu. Tá bom, Dona Veia, naquela tonalidade que a gente combinou, né? Isso mesmo. Atenção. Vem pra cidade, formosa, morena, linda, pequena e volta ao sertão. Beber a água da fome que canta, que se levanta no meio do chão. Sinto uma sede de cavocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra. Porta pra vida, serenada, rosa daquela falhoça, do alto da serra e a fonte a cantar. Juá, 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 e as águas correndo. Juê, juê, parece que alguém, tão cheio de mágoa, deixaste quem não te dizer a saudade. No meio das águas rolando também. Você errou. É, eu errei a nota do.